Aquela rua era tão solitária, ausente de gente. Tinha somente por companhia flores que sorriam nas suas margens. O pó do chão da terra que o vento alvoraçava. E pedras inertes, silenciosas e tão solitárias como a própria rua. Não distante daquela rua, outras ruas manifestavam alegria. Pela movimentação de quem por elas passava. Não tinham sequer pó, porque a terra fora substituída por asfalto. Pedras, nem uma só para a mostra. E as flores, que tristeza, foram trocadas por barras de aço. Os tais ditos reis, tão frios e indiferentes, com uma própria solidão. Afinal, aquelas ruas eram ainda mais solitárias que a outra. Era de terra, pó, pedras, mas tinha flores. Tinha flores que lhe davam cor, vida e solidariedade no silêncio da serenidade. José Carlos Moutinho, com mais um dos seus poemas. A CIDADE NO BRASIL Amém.